A triste história de Coach Pickles explicada Tudo começou quando Coach Pickles começou a jogar muitas balas no bambam Só que é bola de basquete Na história, o Coach Pickles fala uma coisa que apenas o intérprete consegue explicar E o Coach Pickles começa a jogar mais uma bola de basquete Mas só acontece uma coisa Quando ele joga, o bambam começa a desmaiar E ele acorda sendo atingido por mais bolas de basquetebol E também vai chegar uma cena que o Coach Pickles quer que o bambam vire uma bola de basquetebol Apenas na forma que o Sonic é redondo, rolado Também nessa cena, o Coach Pickles fala uma coisa sozinho E também vai chegar uma cena que o Coach Pickles vai jogar o bambam na cesta de bola de basquete E você precisa ficar surpreso com essa cena Depois disso, o bambam volta do tamanho dele E o bambam acorda e o Coach Pickles quer que alguma coisa aconteça Só que o intérprete pode explicar isso também E quando o Coach Pickles é muito... A tromba O bambam fala alguma coisa que o intérprete pode explicar isso também E o Coach Pickles fica surpreso e muito bravo E falando do Coach Pickles, ele tem uma lembrança muito séria Nessa lembrança, ele viu dois elefantes que correm muito rápido E agora chega uma cena que eles vão jogar a bola Só que esse jogo de bola é jogando a bola de uma tromba para a outra Antes disso, quando os elefantes correm muito rápido O elefante se ama e se cansa Aí ele fica curioso sem saber que é a hora da brincadeira de bola E nessa cena, eles vão começar a brincar de bola Passar uma bola para a outra E quando o elefantinha clara fala alguma coisa O elefante escuro conta um segredo Ou melhor, fofocou com o elefantinha clara E eles jogam bola, jogam bola, jogam bola Mas ele joga o seu elefante sendo porque ele não consegue alcançar a bola O elefante sendo olha para o outro lado E o elefante escuro está querendo dizer alguma coisa Que ele não quer dividir a bola O elefante clara joga a bola para o outro lado Que é para o outro elefante E passa para o elefante clara E ela fica surpresa por causa que tem alguma coisa atrás do mato Ela fica morrendo de medo O elefante ficou triste porque não fez uma coisa por mal Logo aparece um homem Aplausos Aplausos Aplausos